Hoje eu estou no Centro Comunitário Parque do Zingás e vim conhecer algumas atividades realizadas pelo SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. As atividades de hoje são voltadas às crianças e hoje é dia de teatro e também violão. O SEDECA, Centro de Referência da Criança e do Adolescente em Jundiaí, desenvolve diversas atividades com jovens, dando oportunidades através da arte para a educação. Eu fui conhecer a oficina de teatro no Parque do Zingás, uma atividade que trabalha com a consciência corporal, expressividade e, claro, muita criatividade. O projeto Mudando o Jogo do SEDECA é a defesa da criança e do adolescente. Vai fazer, assim, dois anos que nós estamos aqui no projeto, atendendo a população do Parque do Zingás, com parceria também com outros bairros, como Vila Marlene, tá? O pessoal que veio agora de São Camilo, que está aqui na Nova Morada, também participando do projeto Mudando o Jogo. O grupo teatral Mudando o Jogo, comandado pelo educador Eustáquio, permite que os jovens da comunidade possam aprender através da arte, podendo, dessa maneira, optar por melhores escolhas. Esse projeto Mudando o Jogo tem o objetivo de acompanhar a criança, tanto acadêmico, acompanhando o desenvolvimento dele na questão escolar, visita familiar. E a nossa preocupação desse projeto é acabar um pouco a invasão escolar, né? E a prioridade, assim, é para atender aquelas crianças e adolescentes que mais necessitam. Não são, quer dizer, que são crianças que não têm família e tal, mas são crianças que têm família, né? Mas que precisam, assim, de um espaço tanto para o estudo, tanto para o lazer. O aluno Wendrell é um dos jovens que gosta de se expressar e vê na aula de teatro a oportunidade de uma vida melhor e também de ter novas opções para o futuro. Estou aprendendo a passar a minha vergonha, estou me soltando mais com esse teatro. Você era muito estímido? Uhum. E eu acho que você gosta de teatro, hein? Você foi bem como ator. Ah, eu acho que sim. Eu, por mim, assim, eu dava nota 6 para mim. Nota 6, está muito bom. E qual que é a importância de fazer todas essas atividades? É que no futuro eu possa ser um bom teatral, um cara bom no teatro, assim. Meu, para mim ganhar meu dinheiro, ganhar meu povo de cada dia, eu podia ser um cara de teatro. Eu faço futebol, artesanato, violão, faço teatro, faço várias coisas. Você gosta? Sim. Por que você gosta? Não, porque é melhor ficar aqui no projeto fazendo coisa que eu gosto do que ficar por aí usando droga. Para o educador Eustáquio, atividades como essa desenvolvidas pelo SEDECA auxiliam na formação dos jovens. Além do teatro, aulas de violão, percussão e pintura acontecem no centro comunitário. Também a gente procura meios como cultura, através da arte, da música e do teatro. Nós temos as oficinas aqui para atender esses adolescentes. A oficina de teatro, que é na segunda-feira, aproveitando também para trazer a literatura, estimulando a criança e adolescente a entrar no mundo da leitura, a melhorar a sua comunicação, até mesmo na sua vida escolar. E também nós temos a parte da percussão, que é trabalhar a atenção e o movimento da criança através dos instrumentos de percussão. O jovem Caio gosta de frequentar as oficinas e conhecer outros tipos de arte. Como que é fazer teatro, hein? É legal também. É tipo você estar vivendo outra vida. Outro personagem. Qual que é o seu personagem nessa peça? É tipo o menino levado que provoca o moço que mora na pensão. Eu fico tentando mandar ele embora, porque o meu personagem não gosta dele, ele fica tentando mandar ele embora. Aí eu faço essas coisas. Você está gostando então? Sim. Com essas medidas socioeducativas através de oficinas culturais e desportivas, esses jovens passam a acreditar mais nos sonhos e podem ser o que quiserem. Agora, antes eu não vinha, né? Porque eu achava que era ruim essas coisas. Mas agora eu estou indo mais. Vindo mais para cá para o teatro, brincar, fazer as coisas. É mais importante estar aqui do que na rua, né? Bem mais, porque saindo da escola eu já venho para o projeto. Você já sabe o que vai ser quando crescer? Ou jogador de futebol ou empresário. E aí E aí